Música Estamos voltando com mais um quadro de lançamentos Esse quadro que dá toda a moral pra música independente brasileira Exatamente, todo programa a gente coloca três bandas que estão lançando algum tipo de material Aí pode ser disco, pode ser show, pode ser música, pode ser EP, pode ser alguma coisa na rede social Então chega aí que hoje tem mais lançamento Solta essa vinheta aí Música E a primeira banda de hoje é a Xamã Jason Fernandes, que atende pelo nome de Xamã, vive uma das melhores fases da sua carreira O MC, que é cria de Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro Dropou um novo single batizado de Catuaba Hit Ele também disponibilizou um clipe muito maneiro Que parece ser inspirado num filme cult e trash de Kung Fu Que se chama Dance of Drunken Mantis Que numa tradução literal seria mais ou menos a dança do louva-a-deus bêbado Que combina muito com o título da música, é claro No clipe também rolam umas inserções do cara imerso em batalhas do jogo Mortal Kombat Esse apelido ele ganhou participando de rodas de freestyle Onde foi considerado parecido com o personagem indígena Nightwolf E agora a gente vai falar da Cassia Novelo Depois de lançar o seu último disco, Noturna, em 2013 Ela chegou arrebatando com um novo EP chamado Mundo Presente Quem assina essa produção é o Lucas Vasconcelos, ex-integrante do Letuce Nesse EP que conta com duas canções em inglês A novelo dá um salto necessário em seu som Ela deixa pra trás o pop rock com as suas influências noventistas E agora respira novos ares Esses novos ares vêm marcados por sintetizadores E mesclas de elementos de indie e eletropop Deixando tudo com uma roupagem mais contemporânea Sem perder a influência do rock No YouTube vocês podem conferir a versão completa do EP Com um lyric, vídeo e todas as faixas E pra fechar, 90 contos Outros que adotaram uma nova roupagem sonora Foram os caras do 90 contos Após o disco deles de 2016 Com a sonoridade de rock bastante crua Eles lançaram o Glitch ao vivo em estúdio Um EP com quatro canções Onde eles abusam dos efeitos e distorções Produzidas por uma sonoridade bem space rock E recheadas de texturas Eles citam como suas influências para esse projeto Os filmes O Selvagem da Motocicleta Joe Lisette Jim E O Cheiro do Halo Passando pelo uso da Glitch Art Bom, são tantas referências Que eu no lugar de vocês já estaria bem curioso Para conhecer um pouco mais do som deles Então foi isso Se você conhece alguém que está lançando alguma coisa Ou se você tem uma banda e está lançando alguma coisa Entre em contato com a gente Marca aqui nos comentários Manda por inbox Que a gente vai ter o maior prazer de mostrar aqui Dando aquela moral para a música independente brasileira É isso aí É a TV Web Festivalda Fortalecendo a música Valeu